1, 2, 3 Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Onde sempre, nada mais gente Se gostar, viga com a gente Amém Também gostaria de parabenizar o Círculo de Oração Nesse sétimo ano Que possa, igual o pastor falou na abertura Que possa ser o oitavo, o nono, o décimo Infinitamente, nós possamos estar na presença de Deus Para parabenizar os jovens também Muito lindo Que Deus possa abençoar vocês também, infinitamente Que o Senhor está junto, amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade Eu vou passar para o pastor Que ele vai chamar o preleitor da noite Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas para Jesus Amém, amados? Amém? Graças a Deus É... Vou cantar uma música? Alguém conhece esse homem? Por favor Você não conhece o Paraná? Jesus te ama, filho Jesus te ama Alguém já falou para você que Jesus te ama, filho? Jesus ama ele? Jesus ama ele? Já orou por ele? Eu estou sentindo a presença de Deus Que música você quer, filho? Viola não tem, filho Só tem música evangélica Para adorar o nome do Senhor Jesus Coloca lá Pelo menos para ele poder Tá? Coloca um aí para mim Tem algum aí? Tem algum? Pera um pouquinho aí Pera um pouquinho Você vai louvar o nome do Senhor? Quem crê que este homem pode louvar? Você vai louvar, sim João Carreira, Capataz Vai, vem cá João Carreira, Capataz Ele quer cantar uma música, irmãos E agora, gente? O que eu vou fazer? Qualquer uma? Vamos ver, então Tá? Irmãos, pode sentar, filhos Eu assumo por aqui Em nome de Jesus Fica ali Isso, fica ali Fica sentadinho ali Olhando, tá bom? Olha, eu vou passar para ele, irmão Toma aqui, filho Alô Alô Qualquer uma Qualquer uma Só na mão que é uma aí, irmão Alô O tom da minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois não põe Tua é vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua É a minha vida E mentira nesse carro É a minha vida Eu não é nada Eu não sei Aí eu vou passar O que eu vou fazer? Vem o forte que passou Vá me brindando os veículos Mas sua voz me aprovou Para a sonha que eu penso de amor Eu me canto, eu me falo Para a sonha que eu deixo de amor No teu corpo é o que ensinou Não há revolução Nem pode eu Que se mexe em diante da sua voz Não é doer o sol Nem tudo é Se eu vi o tempo de fé E eu me deslou E há quem pensou que Você é calma Não é doer o sol Pois a palavra é doer É tudo para os que me vencer O que faz, Senhor? O que faz, tu faz, tu faz, tu faz, tu faz O que faz, tu 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 faz, A gente onde a sua cor, não é doença, nem culpa. Pergunto quem me quer, não me morra, e a quem me está. A gente onde a sua cor, não se agarrou, não é bom daquele dia onde a sua cor, pois toda a alma, ele põe, eu sinto a luz que ele põe, eu sinto a luz que ele põe. Se foi, eu aprendi na Israel, que quando você bate a mão na altura do seu peito, você está engramecendo o homem. O homem não tem tempo, mas está engramecido. É uma sua sua humесть monthsal. Aleluia, vereão. Eu olho para você mudar seus mensamentos. O seu pensamento tem de ser de uma rádio carrete. Mano no seu coração. Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Estaralhas meus sonhos E meu sentimento Ganhe em cheiro fácil Sim É o que eu mais quero Por onde tem âmbito Sempre está sugerido Ah, Senhor Mas muitas vezes, Senhor Não quero ser seu bem, Senhor O mal eu já pratiquei Mas hoje, Senhor Eu me soco a cruz do calvário, Senhor E digo ao Senhor Que o Senhor é o meu salvador Eu não dependo do homem, Senhor Eu dependo do seu Espírito, Senhor Só na minha vida Vou mexer o passo nessa noite Nem o seu passo É o que eu mais quero Por onde tem âmbito Sempre está sugerido Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Ah, Senhor Renova-me a minha maneira, Senhor De pensar Renova, Senhor A minha família Renova o meu eu, Senhor E põe na cruz o palvário, Senhor Para me liberizar o seu nome Porque tu és A minha rocha É a malarca, Senhor A liberdade ao Espírito Santo de Deus A liberdade ao Jesus Senhor Venha mudar Mudar meus pensamentos Mudar os meus sonhos Mudar os meus sonhos E que eu sempre me lembro Vem, eu cheiro o passo É o que eu mais quero Por onde tem âmbito Mudar os meus sonhos Sempre está sugerido Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Que eu quero ser melhor Vem, eu que eu mais quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Venha curar as minhas feridas Livre menha, Senhor